Bem, o Mike Mentzer costumava dizer, se eu te pedir para sair e correr, por quanto tempo você consegue correr antes de a corrida se tornar um trote, sabe, a mesma coisa com a intensidade do treinamento, por quanto tempo você realmente consegue dar 100% antes de começar a dar para trás? E se você tem tipo 5 ou 6 sets pela frente, vamos dizer, em uma remada curvada, você sempre tem isso incomodando na parte de trás da sua mente, sabe, tem mais 2 sets para fazer, ou mais 1 set, ou o que quer que seja, e eu não acho que você vai entregar 100%. Se eu disser para você, aqueça, agora coloque peso na barra até um peso máximo, que você possa fazer para um set de 8 repetições, e vamos apenas dar 100% para esse set, concentrar-se em tudo, e enfatizar o alongamento, contrair, controlar a negativa, esgotar cada parte de cada repetição desse set, até a falha total, e quando você fez isso, você vai para outra coisa. Há alguma psicologia por trás disso? Bem como o aspecto físico. Obviamente, treinar assim gera muito estresse no seu corpo. Que tipos de alimentos você está comendo no off para ser capaz de treinar assim? No off ou pré-competição, mais ou menos as mesmas coisas, só um pouco menos de carboidratos, se preparando para uma competição, então 5 ou 6 refeições por dia, alimentos ricos em proteínas eram muitas claras de ovo, né? Eu costumava comer, acho que 24 claras de ovo por dia, 12 de manhã e 12 depois, eu costumava misturar isso com aveia e algumas bananas e coisas assim. Então, claras de ovo em cada refeição, se você pegar o seu peso corporal e fizer cada libra de peso corporal, então tipo 1 grama e meio. Então, se você tem 200 libras, está olhando para 300 gramas de proteína por dia e dividindo ao longo do dia de forma bastante equilibrada, então se você fizer 6 refeições, isso seria mais ou menos 50 gramas por refeição. Eu acho que é bom misturar as fontes de proteína, então, não, sabe, tudo peixe ou todo frango, eu costumava usar claras de ovo com um pouco de gemas de ovo, né? Se eu estivesse fazendo isso agora, provavelmente faria os ovos inteiros. No entanto, antigamente éramos meio que pilhados com gordura, tentando manter a gordura baixa e agora nós sabemos que a gordura é valiosa na dieta, então de qualquer forma. Eu provavelmente faria, tipo, 12 claras de ovo com duas ou três gemas para o café da manhã, então eu teria provavelmente um shake, que era uma refeição leve, porque eu tomava isso cerca de uma hora e meia antes de ir para a academia, então eu não queria nada pesado no estômago, então eu fazia peito de peru ou peito de frango. E o carboidrato primeiro, eu disse de manhã aveia, talvez um pouco de fruta, arroz integral, legumes como espinafre, brócolis, aspargos, vegetais verdes. À noite eu teria, geralmente teria carne bovina, tipo carne moída magra ou bife magro com batata doce, legumes e outro shake ali, provavelmente mais tarde e mais aveia e claras de ovo, então bem básico, bem básico, depende do seu peso corporal, então obviamente estou apenas falando de mim aqui. No off eu comia provavelmente em torno de 6 mil calorias, 6 mil e meio talvez. Se preparando para uma competição, vamos começar com um pouco menos de 5 mil calorias provavelmente, e quando a competição chegava, poderia estar em torno de 4 mil ou algo assim, então é, quero dizer, muito mais do que agora, na verdade, provavelmente tipo umas 2 mil calorias a menos por dia, agora eu como duas vezes por dia, mas eu não carrego toda essa massa muscular, então não estou queimando todas essas calorias. Então uma leve redução nos carboidratos, a proteína e a gordura permanecem as mesmas que no off, então reduzia um pouco os carboidratos e aumentava o nível de atividade, como eu disse, exercício cardio, mas não super intenso, cardio moderado para um fisiculturista, não estamos tentando ser corredores de maratona ou algo assim, estamos tentando construir massa muscular máxima e força, se você fizer cardio intenso demais, vai interferir nisso. Então foi mais ou menos isso para uma competição. Mais alguma pergunta? Sim. Eu costumava ir até a falha e então, quando eu não conseguia fazer uma repetição completa, não conseguia chegar todo o caminho até o estômago, eu fazia talvez uma repetição de 3 quartos e meia repetição. Sabe? Porque alguns exercícios simplesmente não são práticos de fazer além da falha, por exemplo, uma remada com barra, a menos que você vá deitar no chão e tentar ajudar seu parceiro de treino, então, e alguns exercícios são mais convenientes para repetições forçadas ou até mesmo negativas extras, o que eu não usava muito, sabe? Porque é muito intenso. Eu geralmente apenas desacelerava as negativas o tempo todo para tentar taxar essa parte do movimento. Mais explosivo no positivo e mais lento no negativo, novamente ouvindo o Bill ontem, ele teve uma espécie de exercício mental exatamente igual ao que eu fazia nos movimentos de pressionar, você sabe, supino para o peito, desenvolvimento para os ombros, em um agachamento, leg press para as pernas, e isso é, quando eu estava fazendo a negativa, eu imaginava como uma grande, se você pode imaginar, uma grande mola helicoidal, como em uma suspensão de carro, então é assim. E conforme você traz o peso para baixo, está sendo comprimido, então você está tenso e traz para baixo, toda essa energia está sendo comprimida e então sem quicar ou usar o momentum no caminho para cima, então você libera toda essa energia no caminho para cima, então eu costumava fazer esse tipo de exercício mental também. Então a remada com barra é uma daquelas coisas onde você só vai até a falha e você pode fazer algumas repetições parciais e então nos pull downs ou na remada no cabo, você pode ter seu parceiro de treino lá ajudando. Sim, eu ciclaria uma intensidade adequadamente, eu ouviria mais o meu corpo quando tivesse lesões menores e inflamações e coisas assim, em vez de apenas ser cabeça dura e só, ah, passando por cima disso o tempo todo, e eu treinaria mais leve e com menos intensidade em um período consciente, você sabe, eu sempre tive medo de, tipo, estar usando um pouco menos de peso e tudo mais, mas sabe, sua gordura corporal está diminuindo, você pode estar um pouco desidratado, você não está dormindo direito, eu não sei quantos de vocês fizeram uma dieta de competição. Mas geralmente o sono fica bagunçado porque seu corpo acorda o tempo todo dizendo, ei, acorda e come, você está faminto. E você tem que dizer, tipo, não, eu não posso comer, sabe, então eu costumava levantar no meio da noite, assistir MTV ou algo assim, sabe, então seu sono é interrompido, então sua recuperação, você não está 100% e, sabe, isso está preparando você para uma lesão. Eu tive duas lesões graves como Mr. Olympia, eu tive um rasgo no bíceps em 1994 e eu tive um tendão do tríceps rasgado em 97. E, interessantemente, ambos do mesmo lado e eu acredito que agora, com o meu conhecimento, eu acredito que isso se originou de algum tipo de lesão ou impingimento ou mudança de movimento vindo do ombro. Havia algum tecido cicatricial ali e estava ligeiramente girado e se você tem uma lesão, é como um elo fraco na corrente, você sabe, tende a isso, o estresse vai para algum outro lugar, em seguida, mais tarde, você pode se machucar em outro lugar. Então, ambas as lesões, seis semanas antes do Mr. Olympia 94, eu rasguei o bíceps, o bíceps quanto à lesão não foi tão ruim quanto o tendão do tríceps, porque foi um descolamento do tendão, o bíceps estava no ventre muscular e meio que rasgou e se moveu, então o bíceps agora estava mais curto, mas o tendão ainda estava preso, então eu ainda podia treinar com isso. E depois de cerca de dois meses, estava praticamente quase 100% de força, é um pouco mais fraco nas flexões e assim por diante, mas não era perceptível. O tendão do tríceps, é claro, se você desprender o tendão, não pode levantar nada até reconectá-lo. Sim, eu rasguei três semanas antes da competição, o que para um ser humano normal, isso significa que você está fora da competição, certo? Mas eu experimentei isso em 94, lembro-me de rasgar o bíceps em 94 e apenas ficar devastado, sabe? Sabe? E lembro-me de pensar, é isso, sabe? Eu ganhei o Mr. Olympia 92, eu ganhei o Mr. Olympia 93 e estabeleci novos padrões para o esporte e todo mundo dizendo que esse cara é imbatível e que iriam me vencer nos próximos anos e agora estou acabado, pois eu rasguei o bíceps. E você sabe, eu tive essa voz negativa inicialmente e então eu estava tipo, mas não desista agora, faltam seis semanas para o Olympia, você está em boa forma, vamos continuar fazendo o que você pode fazer, certo? Fazendo a dieta, fazendo o cardio, o melhor treino que você pode treinar, trabalhando para tentar reduzir a inflamação, fazer tudo o que você pode fazer e se você acredita nas últimas semanas que isso está atrapalhando você tanto, que você não vai conseguir ter sucesso, você não vai conseguir ganhar, então desista. Então não desista agora seis semanas antes. Então eu já tinha experimentado isso em 94 e passei por cima e ganhei a competição. Embora não tenha sido minha melhor forma, nem em 94 nem em 97 foram as minhas melhores formas, mas por razões óbvias, você sabe, é muito estressante ter uma lesão e lidar com isso e sabe, mesmo o seu corpo, se você está estressado, você segura um pouco mais de água, sabe? Então pode afetar a sua condição. Então três semanas antes eu rasguei o tendão do tríceps em 97 e novamente eu tive isso enquanto estava no fim e tenho que fazer isso e então de novo a voz mais positiva volta e diz, vamos fazer o que pudermos fazer. E nesse ponto era muito pouco, eu não realmente, eu não conseguia treinar nada. Eu poderia treinar as pernas se quisesse, mas mesmo segurar no leg press ou na extensão de pernas era como assustador, você sabe. Então eu realmente não treinei nas últimas três semanas, nem mesmo pratiquei minha pose, o que era algo que eu fazia religiosamente antes de uma competição, até uma hora por dia, praticando todas as posições obrigatórias e fazendo minha rotina. Isso ajuda a ter mais controle dos músculos, mais definição e tudo mais, o que eu acho que está faltando um pouco nas competições agora. Então eu não consegui fazer isso, apenas fiz meu cardio e mantive minha dieta e trabalhei com um fisioterapeuta para tentar reduzir o inchaço e os hematomas no braço e coisas assim. Obviamente eu não estava no meu melhor, mas consegui vencer essa competição. E então depois, para ser honesto, em 1997 eu estava começando a pensar em querer me aposentar, porque eu fazia tudo tão intensamente que não tinha uma vida normal de jeito nenhum e estava começando a parecer um pouco como, uau, isso está começando a parecer um trabalho. Nunca apareceu um trabalho antes, parecia minha paixão, como se eu quisesse fazer isso. E eu estava ganhando bom dinheiro com isso, mas essa não era a razão pela qual eu estava fazendo isso. Em 1997, comecei a sentir como se estivesse fazendo isso, porque eu meio que tinha que fazer agora e que eu queria. Então esse pensamento já estava lá sobre talvez me aposentar e seguir em frente, mas era apenas um pensamento. E tive essa lesão e não estava no meu melhor e eu queria me redimir. Então pensei, vou fazer a cirurgia e quero voltar no ano seguinte e realmente, sabe, tornar isso o meu último, né, e talvez terminar de uma forma mais positiva e com uma sensação mais positiva. Mas não foi o que aconteceu. Tive a cirurgia, que foi bem sucedida, mas em primeiro lugar a cabeça medial também foi rasgada. Então eu já tinha uma lesão no bíceps, neste braço esquerdo, que afetava meu bíceps duplo frontal. Agora eu tinha um tríceps, então o braço esteticamente estava parecendo ainda pior. E em termos de força, simplesmente não conseguia, sabe, era como se o lado esquerdo fosse muito mais fraco, então eu não conseguia treinar adequadamente, não conseguia fazer o treinamento pesado que é necessário. Então tive que ser honesto sobre isso e dizer, ok, não tenho escolha agora, estava pensando em me aposentar, agora não tenho escolha. Então, por isso me aposentei. Em 1998, anunciei minha aposentadoria e falando desde cedo, certo, Mindy, sobre a aposentadoria. E como isso é difícil, se você foi um atleta em qualquer esporte, em um nível profissional, onde você é tão consumido o dia todo, você não apenas vai para a academia e depois diz, Ei, terminei, sabe, você vai para a academia e depois tem que comer a cada duas horas e meia, três horas, sabe, eu costumava pesar minha comida e calcular as calorias e tudo mais, então você realmente não vive uma vida normal, pelo menos eu não, sabe, eu era totalmente dedicado ao que estava fazendo. Comia a cada duas horas e meia, três horas, nem precisava olhar para o relógio no final, eu sabia quando era hora de comer, dormindo dez horas por dia, costumava dormir cerca de oito horas à noite e também dormia à tarde, depois do treino, e isso era tipo algo que eu sempre fazia, sabe, então muito, sabe, e isso me consumia demais, então, quando se foi, você sabe, tipo, o que eu faço agora? Eu estava fazendo isso desde os 21 anos, tinha 35 anos quando me aposentei e havia um buraco na minha vida que era, você sabe, né, essa coisa que estava consumindo toda a energia não está mais lá. E você se sente perdido, então eu levei algum tempo para me ajustar a isso e no final lidei com isso dizendo, nada, nunca vai substituir isso, porque é o que é, sabe, não vou fazer isso de novo. Mas, olha, todas as outras coisas que você pode fazer agora, toda a liberdade que você tem, você não precisa comer a cada duas horas e meia, três horas, não precisa ir para a cama às onze horas, todas as noites, você pode fazer o que quiser, sabe, não precisa viajar e carregar uma grande bolsa com seis refeições e todas essas coisas. Então, eu gosto de fazer outras coisas agora. Eu ando de bicicleta, faço yoga, nado, às vezes ainda gosto de, sabe, tenho que me exercitar praticamente todos os dias, tenho que fazer alguma coisa, certo, porque eu amo treinar e desafiar o corpo um pouco. Mas não necessariamente tenho que levantar pesos e não tenho que comer seis vezes por dia e coisas assim. Então, foi assim que lidei com isso eventualmente. Levou alguns anos. Eu acho que havia, embora eu estivesse um pouco por fora, porque eu era esse cara, a sombra da Inglaterra que apenas treinava no calabouço e apenas aparecia em uma competição e isso poderia ter sido uma ótima estratégia. Não era uma estratégia, era apenas eu sendo eu. Eu não era o cara extrovertido que queria tirar fotos o tempo todo ou sorrir e todas essas coisas. Eu só queria treinar e depois aparecer como um conjunto, sabe. E a maioria dos outros caras treinava na Califórnia, geralmente na Gold's Gym. Então, eles provavelmente eram um grupo mais unido. Mas, sabe, todos nós estávamos sob contrato com o Wider. Então, todo ano fazíamos a FIBO na Alemanha, que é uma grande exposição. E todo atleta estava lá, desde as mulheres, os caras e coisas assim. Nós todos nos reuníamos e não havia competição. Então, era muito mais... Nos encontrávamos e nos divertíamos e coisas assim. Então, havia mais camaradagem. É, provavelmente no off-season. Mas, quando chegava a hora da competição, pelo menos para mim, era como... Eu não estou sendo amigável com ninguém, porque eu venho aqui para ganhar isso, ganhar isso. E, sim, todo mundo ficava um pouco mais próximo na época da competição. Mas, especialmente, eu fazia algumas coisas que, tipo, meio que... Você sabe, pequenas coisas psicológicas. Não queria falar muito com os caras. E eu esperava até o último minuto para tirar o agasalho até, sabe? E eu sei que posso ver todos vocês assistindo, todos vocês esperando. Certo? Me deixe tirar a parte de cima. Aprendi essa com o Lee Haney, porque ele fez isso comigo em 91, certo? Eu estava me aquecendo e depois estava sentado aqui. Então, ele casualmente passou na minha frente e tirou o agasalho. E eu vi as costas dele. E fiquei, tipo, puta merda, ok, eu vi isso. Então, eu costumava fazer isso muito... E, sabe, supostamente compartilhar vestiários. E eu costumava insistir em ter o meu próprio quarto, sem mais ninguém lá dentro. Então, coisas assim, sabe? E, então, em um ano, houve uma nova regra de que você não pode levar ninguém para os bastidores para ajudar você a se aquecer e a se untar e coisas assim. Então, eu, propositalmente, levei alguém comigo. E ele era um cara bem grande também. E o Sean Ray ficou muito chateado. Eu estava, tipo, legal, você está ficando chateado. Você não está se concentrando no que você está fazendo, sabe? Como você está ficando chateado comigo. Legal. Então, pequenas coisas, assim, quero dizer. No final das contas, você tem que ter o físico no palco. Não importa nada o que você faz psicologicamente. Mas eu apoiei isso com o físico também. E, além de 97, quando tive a lesão. E, normalmente, eu ia para o show me sentindo indestrutível. Tipo, eu estive treinando o ano todo, enquanto vocês estavam pendurados na praia, perseguindo as garotas, o que quer que seja, dirigindo seus carros rápidos. Sim, eu estive suando, fedendo, úmido e sujo, naquele calabouço na Inglaterra, apenas esmagando meu traseiro todos os dias. E eu estive na minha dieta, mesmo na off-season. Eu estive pesando minha comida. Eu estive na minha dieta. E eu não quebrei minha dieta nem uma vez. Sei que você provavelmente fez. Eu não fiz. Então, eu me senti realmente confiante e poderoso. E as pessoas percebem isso também. Sabe? Então, você tem que ter o material. Não adianta fazer truques psicológicos se você parecer uma porcaria. Isso não vai ajudar você. Ok. Então, terminamos com o peito, terminamos com as costas, um pouco sobre pernas. Não temos nada para realmente, praticamente fazer isso. Mas deixe-me apenas passar por isso, de novo. Sempre. Praticamente sempre. Gosto de fazer as extensões de perna primeiro. Sinto que se eu fizer agachamentos primeiro, ou leg press, sinto mais, mais, nas articulações e coisas assim. Se eu martelar as extensões de perna, até a falha total, e os quadríceps estiverem simplesmente esgotados, então você vai fazer agachamentos, ou leg press, onde traz os glúteos. E os esquiotibiais. Você vai sentir muito mais, porque seus quadríceps já estão pré-exaustos, então você vai sentir menos nesses outros grupos musculares. Então, extensões de perna, quero dizer, você faz a extensão de perna até a falha real, e algumas repetições forçadas, e talvez até algumas negativas. Quero dizer, você se sente doente, se sente realmente fisicamente doente, e mal consigo ficar em pé. Esse é o verdadeiro conjunto, até a falha. Não sei se alguém já viu isso no YouTube. Acho que foi em 2008, o Chris Cormier veio treinar comigo na Inglaterra, e ele acabou tendo convulsões no chão, vomitando do lado de fora da academia, e ele é um profissional, sabe? E ele estava fazendo a extensora, e eu fui ir ajudar ele. Vamos, Chris, vamos, vamos. Ele está fazendo as extensões de perna, e então ele está tipo, ah, 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 e coloca para baixo, e apenas tenta sair do assento, e eu apenas fui, boom, John empurrando de volta no assento, e me sento, me sento, ele faz mais três, e ele está tipo, o quê? Ele disse, ele está tipo, ninguém nunca fez isso comigo, me empurrando para as extensões de perna assim, e você sabe, Chris treinou com todo mundo, Robbie Robinson, Charles Glass, todos esses caras na Gold's Gym, e ele mesmo disse, ele disse, nunca senti isso antes, nunca fui a esse ponto. Então, mesmo um profissional, e as pessoas que vêm treinar comigo, praticamente dizem a mesma coisa, na academia, sabe? Porque os caras, muitos dos caras que vêm treinar comigo, são treinadores deles mesmos. Você basicamente tem que ter um certo nível de habilidade, e conhecimento, antes de vir e pegar o treinamento, The Wise. Não é como se eu pudesse levar um iniciante através disso, você tem que ter algum conhecimento já, então os caras vêm e dizem, olha, sou um grande fã, e assisti a todos os DVDs, e leu os livros, e todas essas coisas, e pensei que estava treinando corretamente, e estritamente, e intensamente, mas são todas as pequenas coisas, todas as pequenas coisas, eu até ensino as pessoas, quando estão fazendo supino, ou empurrando para o peito, e coisas assim, para manter o corpo inferior, parado e relaxado, em vez de se mexer e mover os pés, e coisas assim, porque isso é tudo energia, e se você está fazendo isso, é energia perdida, apenas relaxe, coloque toda a sua energia aqui, todo o seu foco aqui, abaixando sob controle, explodindo para cima, coloque sua mente dentro do músculo, o que eu costumo fazer quando estou treinando pessoas, é isso, ou como o cara hoje fazendo remadas, estou apenas apontando para onde a contração deve ser, e apenas ativando essa conexão, o que é muito importante, é realmente uma forma de arte, como levantar pesos corretamente, para o fisiculturismo, para colocar o estresse no músculo, e sabe, tudo bem, quando você está fazendo um peso leve ou médio, então você não vai até a falha, todos podem manter a forma correta, mas é quando você está naquele, e você está indo até a falha, todo o instinto está dizendo para você se mexer, ou usar outro grupo muscular, ou usar apenas para passar por isso, e você tem que ignorar isso, e apenas dizer, não, vou manter essa forma, e se você tiver um bom parceiro de treino lá, então você tem confiança para fazer isso, então é disso que se trata, é tudo sobre controlar os pesos, então você sabe, eu era conhecido por ser forte como fisiculturista, e usar pesos pesados, mas isso foi o produto final do meu treinamento, esse não era o meu objetivo, e eu poderia ter levantado mais peso, se fosse isso que fosse sobre, sabe, se eu usasse um pouco de impulso, um pouco de movimento, e coisas assim, eu poderia usar mais pesos. Sim, se você olhar, 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 está tudo na internet, meu treinamento, então você pode olhar, e pegar o treinamento de pernas e panturrilhas, então felizmente é uma história interessante, um pouco fora do assunto, mas de qualquer forma, eu ganhei o campeonato britânico em 1986, ganhei o peso pesado, então eu tinha 24 anos, e voltei de ganhar o campeonato britânico, e voltei para meu apartamento, um apartamento de um quarto em um conjunto habitacional, sei lá, se você sabe o que é um conjunto habitacional na Inglaterra, é como se fossem os projetos na América, ou algo assim, é moradia governamental de qualquer maneira, então um apartamento de um quarto, sem carpete no chão, sem uma cama adequada, apenas um colchão no chão, uma TV antiga, que não funcionava direito, e um fogão, e é isso, sem carro, pego ônibus para todo lugar, é tudo que eu tinha, eu era campeão britânico, ainda voltava para casa com meu troféu, de volta para isso, e sem festa, sem TV, sem jornais, e nada assim mesmo, então eu tive alguém, que o negócio de academia, era realmente novo, especialmente no Reino Unido, na metade dos anos 80, quase não havia academias por aí, mas estava apenas começando, e as pessoas podiam ver a oportunidade ali, então eu tive duas pessoas, que me ofereceram exatamente o mesmo acordo, e isso foi que elas pagariam, por todo o equipamento na academia, eu escolheria, uau, isso é ótimo, eu escolheria, e então nós, eu administraria a academia, eles apenas investiriam, eu administraria a academia, então pagaríamos todas as despesas, e então os lucros restantes, seriam divididos 50 a 50, e ambos disseram para mim, claro Dorian, não vamos estar lá, então você pode nos enganar se quiser, e você sabe, ambos disseram a mesma coisa, separadamente, você pode nos enganar se quiser, e você sabe, é todo dinheiro em espécie, e coisas assim, mas nós apenas sabemos, que você não vai, o que é, então foi legal, lembro-me disso, então sim, alguém me apoiou, para abrir a academia, e pagar por todo o equipamento, e eu lembro de ir a um fabricante, de equipamentos, que era bem local, e ele fazia tudo sozinho, ele costumava copiar, as máquinas náutilos, ele foi a uma academia náutilos, em algum lugar, e apenas mediu tudo, e fez cópias perfeitas, então, na verdade, minha máquina de pullover, minha máquina de tríceps, minha máquina de bíceps, que eram náutilos, minha flexora, minha extensão de perna, era náutilos, mas não eram genuínos, da náutilos, eram apenas cópias, mas muito boas cópias, e eu sempre ficava decepcionado, quando ia às academias, e a máquina de panturrilha, era muito leve, sabe, eu realmente não conseguia, ir até a falha, eu apenas fazia muitas repetições, porque era muito leve, então, eu fiz uma máquina de panturrilha, com mil libras, e então, com algumas alças, nas laterais, para colocar peso extra lá, então, eu cheguei a fazer, na verdade, mil e quinhentos libras, em uma elevação de panturrilha, por cerca de dez, ou doze repetições, e sim, meu treinamento de panturrilha, nada de especial, realmente, sabe, vamos ser honestos, o cara que tem uma parte do corpo excepcional, não necessariamente, é o melhor cara para perguntar, tendo dito isso, eu sei sobre treinamento de panturrilha, mas minhas panturrilhas, eram excepcionais, porque eram geneticamente predispostas, a serem assim, não fiz uma elevação, de panturrilha, de verdade, desde que me aposentei, porque não preciso, e as panturrilhas, ainda estão bem, provavelmente melhor do que a maioria do palco, do Olimpia de Gora, e eu não faço nada, então tenha isso em mente, mas há muitos, muitos equívocos, né, sobre o treinamento de panturrilha, e acho que isso é, provavelmente, porque, há uma grande variação, geneticamente, entre o comprimento dos ventres musculares, lembra-se mais cedo, falando sobre o comprimento dos ventres musculares, então, se você quiser olhar para, um potencial grande fisiculturista, você vai querer ter, uma boa estrutura esquelética, ombros largos, em relação aos quadris, e pernas ligeiramente mais longas, em relação ao tronco, né, porque isso parece mais estético, e ventres musculares, uniformemente, longos, por todo o corpo, um músculo, nunca pode ser mais largo, do que a longo, porque não funcionaria, então, há um limite aí, certo? Então, se você tem um bíceps mais curto, ou uma panturrilha mais curta, ou peitorais mais curtos, ou ombros mais curtos, com anexos altos, seu nível máximo, que você pode atingir, vai ser muito menor, do que alguém, que tem um bíceps mais longo, você sabe, alguém, alguém até o cotovelo, com o ventre muscular, você vai ter muito mais potencial, de crescimento. Meus bíceps provavelmente, são no máximo médios, onde o resto do meu corpo, é principalmente, com ventres musculares longos, então, por causa disso, acho que há tantos equívocos, sobre o treinamento de panturrilha, e uma das coisas mais estúpidas, que costumava ouvir, é porque você anda o dia todo, nas suas panturrilhas, você tem que fazer, muitas mais repetições, e séries, para fazê-las crescer, e eu penso, espera aí, então você está fazendo, muitas repetições, e séries, basicamente andando por aí, então você vai duplicar isso, e esperar que crie crescimento, não faz sentido. Então, resumindo, você tem que treiná-las, exatamente como treina, os outros grupos musculares, ou seja, amplitude total, de movimentos. Eu vejo muitas pessoas, na máquina de panturrilha, e elas estão pulando, para cima e para baixo, assim, isso não vai realmente, fazer nada, você precisa descer, totalmente os calcanhares, alongar totalmente, subir totalmente, nos dedos dos pés, como se fosse uma bailarina, controlar o negativo, no caminho de volta, fazê-lo trabalhar, no caminho de volta, alongamento total, e depois, subir de novo. Você precisa de dois exercícios, um com a perna reta, então poderia ser, elevação de panturrilha, em pé, poderia ser, elevação de panturrilha, na máquina de panturrilha, em um bom leg press. Eu prefiro, a elevação de panturrilha, em pé, é mais fácil, e depois, um com a perna dobrada, a 45 graus, que obviamente, é apenas a elevação, de panturrilha sentada. Então, você precisa de um com a perna reta, e um com a perna dobrada. A razão para isso é, com a perna reta, você trabalha, o gastroquinêmio, o mais importante, e com as pernas dobradas, você trabalha, os sólios, que estão logo embaixo, são dois grupos musculares, envolvidos ali, e você só os martela, até a falha, duas séries de elevação, de panturrilha, em pé, duas séries de elevação, de panturrilha sentada, é isso que eu fazia. E amplitude total, até a falha, algumas reps forçadas, se você puder, costumávamos ficar atrás, na elevação de panturrilha, em pé, o parceiro de treinamento, então, quando está ficando difícil, no topo, para obter aquela contração total, apenas dava um empurrãozinho, mas, obviamente, se tem 1.500 libras lá, você sabe, você não vai conseguir levantar muito disso, sabe, e a mesma coisa, com a elevação de panturrilha sentada, até a falha, e um par de repetições forçadas, e é isso. Ok, quem tem uma pergunta, chegue no microfone. Oi, só queria te perguntar, como era a sua alimentação, antes e depois do treino, e quanto tempo antes e depois, você fazia isso? Ok, então, eu costumava treinar como profissional, eu podia escolher quando queria treinar, e eu escolhia tarde, na manhã, e então eu costumava tomar meu café da manhã, e depois, cerca de duas horas depois, eu tomava um shake, era só um shake de proteína, talvez com um pouco de carboidrato, como uma banana, ou algo assim, e isso seria cerca de uma hora, a uma hora e meia, antes de eu ir para a academia, então meu café da manhã era mais pesado, já tinha sido digerido, e depois uma refeição leve, antes de ir para a academia, que era um shake. Muitas pessoas pensam, bem, eu estou indo para a academia, vou treinar, preciso de energia, então vou tomar alguns carboidratos, algum açúcar, ou algo assim, isso provavelmente é a pior coisa que você pode fazer, porque, se você tomar açúcar, seu corpo apenas libera insulina, e então, você sabe, seu nível de açúcar cai, e você tem um choque de energia, então não tome uma dessas bebidas energéticas, antes de treinar, os melhores momentos para tomar uma bebida energética, é na verdade, depois do treino, porque então seu corpo vai liberar a insulina, mas como os músculos estão tão esgotados, vai ajudar a transferir os aminoácidos para o músculo, então um shake de proteína com um pouco de carboidratos, e eu senti que era ideal antes do treino, e depois do treino, eventualmente o que eu estava fazendo era isso, tomando uma bebida açucarada, ou dextrose, ou algo assim, com um pouco de proteína de soro de leite, tomando glutamina e aminoácidos de cadeia ramificada, creatina, qualquer coisa que eu quisesse, como empurrar para dentro do músculo depois do treino, e então cerca de 30 minutos depois disso, não muito tempo depois disso, eu tomaria uma refeição balanceada, então proteína magra como frango ou peru, geralmente arroz ou batata doce, e vegetais fibrosos verdes, e isso seria depois do treino. Isso sempre foi o caso, ou você evoluiu sua nutrição com o tempo? Eu evoluí, eu não percebi o quanto eu tinha evoluído, até olhar para trás, durante esse documentário outro dia, pegando diários de treino antigos, e eu tinha uma lata de atum, e um litro de leite desnatado, que era o leite de Joe Weider, e proteína de ovo, e uma barra de chocolate, e coisas assim, então sim, eu não tinha tanto dinheiro quando era mais jovem, eu estava em um orçamento também, então conforme eu fui me educando mais, fui ficando um pouco mais refinado. Mas o mesmo tipo de frequência de refeições, e assim, seis refeições por dia, ou algo assim, ok, ótimo. Ok, alguém mais? Alguma pergunta de treino? Nós fizemos pernas, nós fizemos costas, você, aí senhora, sim, uma boa pergunta para uma dama. Com que frequência você treina agora? Você disse que faz diferentes treinos, você ainda vai à academia e... Bem, eu estava indo, mas eu tenho um tendão do supraespinhoso rasgado deste lado, eu tenho uma ruptura do tríceps, que foi reparada, mas está um pouco fraco, e eu tenho uma lesão no bíceps, então, a maior parte do treino, de parte superior do corpo, foi afetada, as costas não estavam tão ruins, eu ainda conseguia remar bastante pesado, embora esse ombro realmente não se sentisse estável, e, sabe, eu amo treinar, amo me esforçar, sabe, então a única coisa que eu realmente podia fazer isso, era nas pernas, você sabe, é por isso que Chris Cormier veio e eu treinei com ele, eu fiz série por série, e o enterrei, sabe, mesmo que ele fosse um profissional, porque eu gostava de treinar as pernas e de me esforçar, mas depois eu consegui essas coxas grandes, você sabe, quase não consigo encontrar jeans que caibam, e eu comecei a andar de bicicleta e fazer outras coisas, e eu apenas penso que essas coisas são meio que, para que eu preciso dessas coisas, você sabe, eu não preciso mais, eu não sou mais um fisiculturista competitivo, e é um pouco desequilibrado, porque eu não consigo treinar, então no último ano, eu provavelmente fiz muito pouco treinamento de peso, faço um pouco de trabalho de manguito rotador, e um pouco leve nos ombros e no peito, mas é muito limitado por causa dessa lesão, então eu faço outras coisas para satisfazer isso, eu provavelmente teria rido de mim mesmo, se eu me dissesse isso há 20 anos, mas estou adorando fazer yoga agora, sabe, e hoje em dia eu não sou tanto blood and guts. E sobre sua nutrição também? E minha nutrição agora é, você sabe, muito baixa em proteína animal, é mais como uma dieta baseada em plantas, porque eu leio muito sobre nutrição para a saúde agora, e é isso que eu sou, eu não sou mais um fisiculturista, e acho importante evoluir, muitas pessoas apenas ficam presas nisso, eu sou um fisiculturista, então só vou comer e treinar como um fisiculturista pelo resto da minha vida, e eu pensei que não precisava fazer isso, porque não sou mais um fisiculturista competitivo, e eu tenho um bom grau de massa muscular, então eu faço yoga algumas vezes por semana, mas, você sabe, e eu amo o fato de que aumentou minha mobilidade e flexibilidade, e coisas assim, e sinto que consigo respirar melhor, me senti um pouco como se estivesse meio que comprimido, de todos os anos de treinamento pesado. Então eu faço yoga, umas duas vezes por semana, com um professor particular, eu ando de bicicleta, eu ando de bicicleta em algumas montanhas bastante ruins, na Espanha, é onde moro agora, e há muitos ciclistas profissionais, que vão lá em cima, para cima e para baixo das colinas, e coisas assim, então eu vou lá, e isso é um desafio só para chegar ao topo, eu ainda estou pesando 230, e a maioria desses caras tem 120 libras, ou algo assim, então eu aproveito o desafio de fazer isso, e faço um pouco de trabalho de kettlebell também, balanços de kettlebell, e coisas para um cardio muito intenso, então eu faço o ciclismo como um cardio um pouco mais longo, e eu faço esses curtos na academia, que é como 10 ou 15 minutos, mas muito, muito intenso, elevar a frequência cardíaca até 160, 161, 165, algo assim, então tudo que estou fazendo agora, é bom para ser prático, e o que eu preciso nesta fase da minha vida, que é ser saudável, flexível, móvel, um bom grau de cardio, e assim por diante, então eu não faço muitos pesos agora, eu ensino outras pessoas, mas não faço muito eu mesmo, talvez no próximo ano eu comece, você sabe, a fazer mais, mas eu estive treinando pesos por 30 anos, então pensei em me dar uma folga, e apenas fazer outra coisa, sabe, fazer algo diferente, em vez de apenas ficar preso, em uma forma de fazer as coisas, sim. Você poderia falar um pouco mais sobre quando você meio que se aposentou, e como foi essa transição, e quando você, sabe, finalmente acho que deixou a academia, e começou a comer normalmente, e a ficar bem com isso? Levou muito tempo para mim, eu realmente nunca parei de treinar, e eu acho que isso meio que me salvou em um momento, porque eu estava muito deprimido por um ano ou dois, e se eu apenas tivesse ficado na cama, ou algo assim, teria sido a pior coisa a fazer. Então, o fato de que eu me fazia ir para a academia toda manhã, e eu ia, sabe, eu costumava treinar com o Leroy, mas quando me aposentei, nós meio que seguimos caminhos diferentes, ele foi trabalhar em outro emprego, então eu arrumei um novo parceiro de treino na academia, que era mais jovem do que eu, e entusiasmado. Então eu costumava aparecer na academia todas as manhãs e treinar, e isso ainda é minha coisa, sabe, eu posso ficar, se estou viajando e ocupado, posso ficar uma semana sem fazer exercícios, mas então começo a me sentir mal, sabe, tenho que ir. Essa manhã só fui à academia lá embaixo, e fiz um pouco de trabalho, alguns alongamentos e algum cardio, eu tenho que fazer algo para me sentir vivo. Então, eu não parei de fazer musculação, de ir à academia, e minha lesão no ombro não era tão ruim naquela época quanto é agora, então não estava me limitando tanto, e eu ainda estava comendo peito de frango e todas essas coisas, e me levou muito tempo, provavelmente me levou mais de seis anos, para parar de fazer cálculos mentais na minha cabeça, sabe, quando me traziam uma refeição em um restaurante. Eu tinha essa coisa na minha cabeça como um computador, e eu pensava, ok, tem tanta proteína, tantos carboidratos, tantas calorias, só na minha cabeça o tempo todo, como calha a boca, isso não importa mais, mas eu poderia ter calado esse cara, sabe, então, levou muito tempo para fazer essa transição, e foi apenas uma coisa gradual, e só agora, 20 anos depois de eu, 19 anos depois de eu ter feito o meu último concurso, que estou me sentindo confortável, em dar uma pausa nos pesos, e fazer algo diferente, e, sabe, acho que isso é mais benéfico para mim, agora, sabe, eu tenho mais alcance nas minhas articulações, e me sinto mais solto, e, sabe, eu provavelmente perdi, tipo, uns 20, 25 pounds, nos últimos anos, só fazendo isso, e mudando minha dieta, e eu adoro ler sobre nutrição, suplementação, e tudo mais, para a saúde agora, sabe, esse é o meu objetivo, e para fisiculturismo, você precisa de um alto nível de proteína, e, basicamente, vai ser proteína animal, e, à medida que você fica mais velho, e em termos de saúde, provavelmente não é a melhor coisa a se fazer, não é terrível, não é como comer McDonald's, e açúcar, e coisas assim, mas, sabe, a maioria dos estudos, estudos de longo prazo, está dizendo que, para a melhor saúde, à medida que você envelhece, e assim por diante, você não precisa de muita proteína, então, provavelmente, eu consumo cerca de 100 gramas de proteína por dia, eu tomo um shake de manhã, um shake grande, coloco tudo no liquidificador, algumas frutas, abacate, banana, algumas nozes, leite de coco, óleo de coco, um pouco de pó de proteína, misturo tudo com, talvez, algumas amoras, ou algo assim, então, é uma ótima refeição, mas é no liquidificador. À tarde, posso comer um pouco de frango, ou peixe, talvez, o resto dos dias, principalmente arroz, feijão, lentilha, frutas, nozes, esse tipo de coisa, e, sabe, é isso que eu preciso agora, para o que estou fazendo agora, ok. acho que estamos chegando a esse momento, certo? Então, eu gostaria de responder mais algumas perguntas, se alguém tiver alguma coisa para me perguntar. Houve muitos ótimos palestrantes neste evento, então, é fantástico, e eu agradeço por você estar aqui. Então, essa pergunta é mais uma pergunta filosófica, então, com base em sua experiência e sua exposição a tanto, o que você transmitiria a todos que estão aqui, não apenas com base no treinamento, mas na vida em geral, com base no que você passou. Bem, tudo começa com a mente, você sabe, e eu meio que mencionei isso algumas vezes, enquanto estávamos passando por isso, a psicologia das coisas, e, você sabe, qualquer coisa que você queira fazer, seja treinamento, negócios, relacionamentos, o que quer que seja, você precisa saber, qual é o seu objetivo, qual é o seu ponto, o que você quer fazer, você sabe. Então, você tem que ter um objetivo, e, quero dizer, competir em um concurso, ou querer, você sabe, isso poderia ser um objetivo, mas isso é mais como um objetivo de longo prazo. Então, eu costumava estabelecer, pequenos objetivos para mim mesmo, e me lembrar, olhando para trás nos meus diários de treino, como todo mês eu costumava escrever, este é o que estou fazendo agora, em seis a oito semanas, este é o que quero fazer, você sabe, coisas realizáveis, como 20 quilos a mais no supino, ou 10 quilos no bíceps, e coisas assim, ou um quarto de polegada nos meus braços, eu costumava medir tudo isso, você sabe, toda essa retroalimentação, então, eu tinha esses objetivos, médio prazo, você sabe, seis a oito semanas, e, então, eu faria um objetivo para cada treino, então, eu olharia, isso é o que eu fiz na semana passada, certo, entrar na zona, sentar e escrever, isso é o que fiz na semana passada, sete repetições, tenho que fazer oito repetições, e eu realmente faria isso na minha mente, ensaiaria para o ensaio mental, eu fiz muitas coisas, eu realmente não sabia o que eram, agora eu sei os termos, você sabe, mas eu estava fazendo isso de qualquer maneira, instintivamente, ensaio mental, e passar por esse conjunto na minha mente, como vai ser, me imaginar, até mesmo que camisa, eu estaria usando e tudo, e passar por isso, então, eu já fiz isso na minha mente, e eu vou para essa academia, eu sei exatamente o que estou fazendo, sei exatamente a ordem dos exercícios, sei exatamente que tipo de peso vou colocar na barra, sei exatamente quantas repetições vou fazer, e estou na zona, não estou me perguntando na academia, ok, o que vou fazer hoje, se você for com essa atitude, você não vai chegar muito longe, qualquer pessoa que vá para a academia no primeiro ano, eles vão se desenvolver, sim, porque o corpo não está acostumado ao exercício, então você vai se desenvolver, mas então você vê muitas pessoas na academia, eles sempre estão parecendo os mesmos, eles estagnam depois de um certo tempo, porque nesse ponto você tem que se esforçar, você tem que realmente, você sabe, você tem que ter objetivos, e você tem que lutar por eles, então, é importante ter objetivos, e planejar como chegar lá, você sabe, se você vai em um barco, em um veleiro, e você quer velejar da Inglaterra para a América, e você não tem mapa, as chances são de que você não vai chegar lá, você não traçou sua rota, é a mesma coisa com o treinamento, com o negócio, ou o que quer que seja, você tem que ter um plano certo, então, acho que isso é importante, o lado mental disso, e manter registros, escrever as coisas, se você escreve as coisas, acho que torna muito mais poderoso, quando você escreve as coisas, eu vou fazer isso, eu vou economizar essa quantia de dinheiro, eu vou querer fazer isso na academia, você escreve em um diário, ou o que quer que seja, você escreve isso, isso se torna, você escreveu isso lá, e pode ler todos os dias, isso é uma boa dica, acho que isso torna as coisas muito mais poderosas, então, você tem que ter objetivos, ajuda a visualizar o que você está fazendo, antecipadamente, e ensaiar, e assim por diante, então, essas são algumas das coisas mentais, que estão envolvidas no fisiculturismo, mas podem ser usadas, para qualquer coisa, que você queira ter sucesso, tudo bem senhor, você tem uma? Isso depende da pessoa, você sabe, como eu, eu tenho muitos interesses, para lidar, e ter o máximo absoluto, de massa muscular, não é um objetivo para mim, mas se fosse, se esse fosse seu objetivo, então sim, eu recomendaria, esse tipo de treinamento, mas você pode, ter que adaptá-lo um pouco, para o indivíduo, e aqui está algo, que realmente, não falamos muito, mas eu deveria, e isso é a sua capacidade, de recuperação, então, quando você vai para a academia, você não está construindo músculos, na academia, você está quebrando, você está danificando, as fibras musculares, na academia, quando você está se esforçando, e eu uso, essa analogia, às vezes, se você pegar, um pedaço de lixa, e esfregar em suas mãos, até a pele se romper, e estiver vermelha, e talvez esteja sangrando, um pouco agora, se você voltar para casa, e descansar, e deixar sua mão, ela vai cicatrizar, certo, e a pele vai ficar, um pouco mais espessa, do que era antes, porque está tentando, se proteger, desse estresse, então, isso é basicamente, um processo, quando você vai para a academia, você está quebrando, um músculo, fora da academia, você está descansando, está dando ao corpo, a nutrição correta, ele vai se recuperar, primeiro de tudo, vai se recuperar, depois vai compensar demais, se você colocar estresse, suficiente nele, então, você precisa, permitir tempo suficiente, entre os treinos, e isso vai variar, de uma pessoa para outra, então, o sistema, basicamente, permanece o mesmo, mas algumas pessoas, podem treinar pernas, uma vez a cada seis dias, ou sabe, uma parte do corpo, uma vez a cada sete dias, algumas pessoas, podem ser, uma vez a cada oito dias, ou até nove, ou dez dias, porque algumas pessoas, não tem uma ótima, capacidade de recuperação, acho que tem uma, capacidade de recuperação, bastante boa, e vamos ser honestos, se você está usando anabolizantes, sua capacidade de recuperação, será aprimorada, certo? Então, você vai se recuperar, alguém que está usando anabolizantes, vai se recuperar, mais rápido, do que se não estivesse, ou mais rápido, do que alguém que não está, então há muitos fatores, que você precisa levar em conta, se você é um treinador, e está treinando alguém, nesse método, você tem que olhar, para o feedback deles, e ser cuidadoso com isso, e garantir que você tenha, tempo suficiente de recuperação, porque se você não tiver, você está apenas indo lá, e se machucando, e se desgastando, e então você volta, e faz isso de novo, antes de se recuperar, adequadamente, é como a coisa com a mão, você está esfregando, está começando a sangrar, e tudo mais, e então você vai embora, mas antes de estar totalmente curado, você volta e faz de novo, e você acaba com uma mão ensanguentada, você sabe, então você não está chegando a lugar nenhum, o fisiculturismo está na academia, mas na verdade, mais do que isso, está fora da academia sim, com seu sono, e sua nutrição, e assim por diante, para ajudar na recuperação, ok, legal. Uma pergunta sobre eles, se você pudesse, tipo, neste Olímpia, deste ano, você teve Kevin Larone voltando, você sabe, com mais de 50 anos, se você pudesse, sabe, voltar no tempo, 6, 8, ou 10 anos, você consideraria competir, tipo, você sabe, como Kevin Levrone, e, Dexter Jackson, ainda estão competindo, bem, você sabe, em seus finais, dos 40 anos, e eu não acho, porque, sabe, aquela zona que você tem que estar, você gosta dos físicos de agora, versus quando você estava treinando, ó, essa é a sua pergunta, bem, tanto quanto, tanto quanto, você, 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 eu deveria, eu deveria, eu deveria, tipo, você sabe, tudo bem, eu vou responder a última pergunta, primeiro, bem, você sabe, talvez eu seja preconceituoso, ou o que quer que seja, porque eu venho daquela era, mas eu quero dizer, olhe para a qualidade dos físicos dos anos 90, ou até dos anos 80, eu simplesmente acredito que você não tem aquela qualidade de físico agora, os caras geralmente são talvez um pouco maiores, e os músculos são mais redondos e cheios, mas eles não têm a separação, eles não têm a qualidade, eles não têm as serrilhas entre os grupos musculares, e as cruzamentos em um tríceps e tudo mais. E eu estava falando com o John mais cedo, sobre por que que isso é, porque eu realmente não estou no meio do que todos estão fazendo, mas eu acho que tem algo a ver, farmacologicamente, que é diferente do que estávamos fazendo nos anos 90, e isso dá ao físico um aspecto diferente, e obviamente você sabe, há muita controvérsia sobre os caras terem barrigas e cinturas muito mais grossas, e eles não conseguirem controlar a cintura, e acho que isso é devido a isso também, você sabe, então eu acho que a qualidade dos físicos no final dos anos 80 até os anos 90, a qualidade era melhor do que é agora, e a profundidade dos competidores, você sabe, eu quero dizer, durante o meu reinado, o Kevin Levrone ficou em segundo lugar para mim duas vezes, o Flex Wheeler ficou em segundo lugar para mim uma vez, o Sean Ray ficou em segundo lugar para mim uma ou duas vezes, e o Nasser ficou em segundo lugar para mim, então todos esses caras, em qualquer dia você poderia trocar de lugar comigo, havia cinco ou seis caras lá que eram realmente ótimos, e depois disso, ainda havia mais alguns caras que eram realmente, realmente bons, então eu acho que a profundidade da competição era maior, e é claro, há menos opções para as pessoas fazerem, então nos anos 90, acho que o fisiculturismo estava provavelmente em seu auge, nos anos 90 não havia MMA ou UFC, que é muito popular, e não tinha crossfit, então talvez parte disso teria ido para o fisiculturismo, nesse conjunto genético, essas pessoas decidiram ir para outro lugar e fazer outra coisa agora, em vez de fisiculturismo, então talvez isso tenha algo a ver com isso, mas mesmo se você olhar para o boxe nos anos 1970, eu me lembro quando era criança, você tinha o Ali, você tinha o George Foreman, quem mais estava lá, Ken Norton, Joe Frazier, você sabe, você não tem isso agora, porque eu não sei, são apenas, você sabe, todos esses caras apareceram, e eles eram ótimos, e todos apareceram ao mesmo tempo, então havia tanta profundidade lá, então esqueci qual era a sua primeira pergunta agora, se você pudesse voltar atrás, e oh, tipo, se você pudesse, tipo, voltar para, sabe, uns 10 anos antes, você consideraria apenas a oportunidade de pegar um ano, e apenas treinar e voltar? Eu não acho que, eu não acho que sim, eu quero dizer, primeiro de tudo, eu não poderia por causa das lesões que eu tive, mas vamos assumir que eu não tinha essas lesões, este sou eu, esta é a minha opinião, se você se aposenta, você se aposentou por um motivo, sim, e esse motivo é seja qual for, ele não foi embora, e você precisa estar em uma certa zona mental, para competir nesse nível de fisiculturismo, e provavelmente em qualquer esporte você precisa estar nessa zona, e uma vez que você meio que sai dela, e sai dela, e gosta de sua liberdade e tudo mais, eu acho que você não pode voltar para essa zona, então eu, eu não acho que seja possível realmente, e à medida que você envelhece, seu corpo muda, você sabe, ninguém pode vencer o tempo, e à medida que você envelhece, você tende a perder um pouco do brilho das pernas, você sabe, a forma muda, você fica com um pouco de pele solta, e assim por diante, você sabe, você tem, você sabe, Albert Beckles, que tinha tipo 60 anos competindo em Mr. Olympia, você tem o Dexter em seus finais dos 40 anos, mas eles são a exceção, não a regra, sabe, então há muitas razões pelas quais eu não estaria interessado nisso, sim, e em algum momento você precisa seguir em frente, você sabe, é muito tentador, eu entendo, para um atleta, como eu falei antes, é muito difícil sair, você sabe, quando você se aposenta, e você está em pé no palco, e você tem milhares de pessoas gritando e aplaudindo, e eu costumava fazer aparições especiais por toda a América, e a multidão ficava louca, e eu queria voltar para o meu hotel depois, e eu nem conseguia dormir, porque você estava tão, meio que tão animado, você sabe, então há provavelmente isso também, que as pessoas sentem falta, e a adulação dos fãs, e tudo mais, talvez haja muitas razões pelas quais as pessoas podem se sentir atraídas a voltar, mas eu não gosto de ver isso, gosto de lembrar dos caras quando estão no auge, sabe, não gosto quando eles voltam, e não parecem tão bons, para mim é um pouco triste, sabe, tudo bem, mais uma última pergunta, estamos passando do tempo, então vai ser a senhorita, desculpe, acho que foi quando eu fui fazer um guest pose em Nova York, em 1993, e então eu ganhei o Olympia no ano anterior, e na verdade, no off, eu estava com cerca de, comecei minha preparação, para o concurso de 90, 92, com cerca de 270 libras, ao contrário do ano anterior, que foi, não, comecei com cerca de 290, ao contrário do ano anterior, quando estava com cerca de 272, 75, então entre 91 e 92, fiz um progresso enorme, mas as pessoas não perceberam isso, porque eu exagerei secando para o Mr. Olympia, então eu apareci muito sem volume, e muito magro, e isso foi meio que estratégico também, porque eu sabia que o Lirrheni não estava competindo, então minha competição, era pelo menos, eu não sabia sobre o Kevin Derron chegando, ele foi uma surpresa, porque ele acabara de vencer o Night of Champions, então eu estava pensando sobre o anterior, quem ficou atrás de mim, era o Vince Taylor, o Sean Ray, e o Labrada, então eu pensei, esses caras são minha competição, eu sou muito maior que todos esses caras, então vou ficar super definido, como um peso leve, e ainda serei maior que eles, então não me importo, em sacrificar um pouco de tamanho, mas exagerei, e no ano seguinte, como eu disse, eu registrava tudo, e tirava uma foto, toda semana passando pela minha preparação, e eu olhei e pensei, sabe, as seis semanas do concurso, eu estava super definido, e então continuei perdendo, continuei perdendo, e fiquei um pouco mais definido, mas também fiquei menor, e mais sem volume, então não vou fazer isso no próximo ano, então as pessoas não perceberam, o quanto eu progredi em 92, todo mundo fala dessas fotos de 93, certo? Bom, eu tenho algumas de 92, que são quase, quase tão boas, mas as pessoas não viram por causa do concurso, então, sete semanas antes do Mr. Olympia, eu fiz uma participação especial em Nova York, e, quero dizer, a multidão de Nova York, eles são barulhentos, eles são animados, e eu entrei, e tudo que eu ouvi foi, hein, e silêncio, e depois, mais ou menos, na metade da minha pose, as pessoas tipo, sim, você sabe, mas no começo foi, foi, foi meio chocante, sabe? E todo mundo então ficou tipo, o que diabos? Nunca vimos nada assim, então, 93 e 93, quando eu fiz o Mr. Olympia, na rodada compulsória, eles nem me chamaram, foi tipo, ok, Dorian, fique ali, certo, o que vou julgar, sabe? E eu lembro que uma das, acho que uma das revistas, me perguntou, como você se sentiu, quando não te chamaram? Eu disse, bem, eu sabia que estava em último lugar, ou em primeiro lugar, e sei que não estava em último, então, sabe, não me importei, fiz todo o trabalho, sabe? Então, sim, 93, sem dúvida, e um amigo meu, Steve Weinberger, me deu um conselho muito bom, mas eu não sou muito bom em ouvir, sou um pouco teimoso, sabe? E o que funcionou para mim, funcionou para mim, e me levou desse pequeno buraco, na parede, na Inglaterra, para ser o melhor do mundo, e o melhor que a América tinha a oferecer, o que foi tipo, quero dizer, costumávamos olhar os fisiculturistas americanos, como se viessem de outro planeta, ou algo assim, sabe? E eu venci todos esses caras apenas fazendo esse treinamento pesado e intenso o tempo todo, e meu amigo Steve disse para mim, cara, você tem que parar com esse treinamento maluco e pesado o tempo todo, agora você tem o físico, só mantenha esse físico, treine direito e ganhe seu dinheiro, cara, sabe? Mas, isso não me excitou, eu queria ser honesto, para ver até onde eu podia chegar, e eu exagerei um pouco às vezes, acabei me machucando, mas sim, 93, eu acho que você sabe, qualquer um que estava naquele concurso e viu, eu não sei se, sabe, os DVDs, ou fitas, realmente não fazem justiça, você tem que estar lá, sabe? Todo mundo disse, olha, ninguém vai vencer esse cara agora, contanto que ele não se machuque, sabe? Cara com uma barba magnífica. Obrigado, irmão, obrigado. Você falou brevemente sobre anabolizantes, e eu só estou me perguntando, depois de tantos anos competindo, como você lidou com a retirada das drogas? Qual foi sua experiência? Houve efeitos colaterais psicológicos? Desequilíbrios hormonais? Bem, com certeza sim, quero dizer, como eu disse, eu não sou muito bom em, você sabe, aceitar conselhos, e tendo a ser um pouco extremo no que estou fazendo, ou eu estou fazendo isso, estou fazendo isso corretamente, ou não estou fazendo, simples assim. Então, quando decidi me aposentar, fiz em 97, e então tive a cirurgia, e então, pós cirurgia, tomei um pouco de anabolizantes, e hormônio do crescimento, para ajudar na minha recuperação, e voltar a treinar, e então percebi que não conseguia fazer isso. Você sabe, a força e o equilíbrio, eram demais, e eu não conseguia treinar do jeito que queria treinar, tive que ser honesto comigo mesmo. Eu não ia ao Olímpia, tentar competir basicamente, sabe, como se fosse uma luta de boxe, com o braço amarrado nas costas, você não vai conseguir fazer isso, com esse nível de competição, se eu não conseguisse treinar adequadamente, e, sabe, eu nem conseguia voltar ao ponto onde estava antes, quanto mais ter alguma chance de melhorar. Então, decidi, naquele momento, que é isso, é, e parei com tudo da noite para o dia, mais ou menos. Eu não tomei GH nem nada, e fiz alguns exames de sangue, com um endocrinologista, na verdade, mas não esqueça disso, ninguém estava realmente acostumado, a lidar com atletas e anabolizantes, pelo menos no Reino Unido, de onde eu vim, não tinha muitos atletas de força, e jogadores de futebol, e alterofilistas, e esse tipo de coisa, e definitivamente, não havia médicos, que costumavam trabalhar com eles. Como foi refrescante ouvir os médicos ontem à noite, quando tivemos um pequeno fórum sobre anabolizantes, porque agora as pessoas podem te monitorar, e te dar feedback, e eles sabem do que estão falando, e têm experiência, então eu simplesmente parei, e estava discutindo isso com um endocrinologista, porque com minha ex-mulher, estávamos tentando ter um bebê, e olhando todos os resultados, e tudo mais, então eu disse, o que você acha que eu deveria fazer? Você acha que eu deveria fazer isso, tomar a HG? E então, os caras só olharam para mim e disseram, acho que você, provavelmente, sabe mais do que eu sobre isso, então, uau, isso é ótimo, sabe, então, eu simplesmente parei da noite para o dia, e eu me aposentei da competição, e tudo estava desmoronando, e percebi que não, não estava feliz no meu casamento, como tudo parecia estar desmoronando, e eu me senti, sabe, eu estava realmente clinicamente depressivo, fui ao médico, e fiz todos esses testes, e tudo mais, e ele disse que eu estava clinicamente depressivo, e tenho certeza de que você está preso nos anabolizantes, isso teve um grande papel nisso, porque você tem todos esses hormônios no seu corpo, que te fazem sentir, sabe, você se sente poderoso, você se sente assertivo, e de repente isso desaparece, e não apenas isso, você tem o nível normal de testosterona de uma menina de 12 anos agora, sabe, então é, você não se sente ótimo, e depois de cerca de 2 anos e meio, 3 anos, meu nível de testosterona ainda estava abaixo do normal mínimo, então decidi, então, apenas tomar testosterona de reposição. tomo duas vezes ao mês, 250 miligramas de anantato, e isso me mantém na faixa normal, e acho que isso me ajuda a me sentir muito melhor, então é, basicamente você faz todos esses exames de sangue, quem é aquele cara grande, você quer fazer uma pergunta, você quer que eu te mostre como fazer supino, ou algo assim? Ah, sim, isso não seria ruim, eu tenho uma pergunta em 3 partes, primeiro, quando você, você mudou o mundo do fisiculturismo com sua massa, e teve uma carreira tão incrível, e impressionante, e as coisas que eu vi você fazer, foram simplesmente demais, irreal, e caras como eu, se esforçando ao máximo, e você era tão grande, eu gostaria de saber, primeira parte da pergunta, quais são alguns dos melhores momentos, para você, que você experimentou, em sua longa e luxuriosa carreira, em segundo lugar, agora você fez uma transição para o mundo real, e tem uma vida equilibrada, e uma família, e ainda é relevante, e você fez contribuições antes, você continua a fazer isso consigo mesmo, online, e suas aparições, e seminários, e todo o resto, como é ter uma vida maravilhosa, como um grande campeão, e ainda estar no topo, certo, com alguns dos caras, nas competições, e todo o resto, oh merda, eu estou ficando velho, estou ficando todo atrapalhado, minha memória não é tão boa, tudo bem, vamos um de cada vez, com certeza, os melhores momentos, quero dizer, há tantos bons momentos, é bem, tenho que dizer, que foi um pouco intenso, você sabe, provavelmente como você, então, eu não me permiti aproveitá-los, tanto quanto poderia, sabe, eles te dizem para cheirar as flores no caminho, e talvez pudesse ter feito um pouco mais disso, mas sabe, eu não me dei mal fazendo do meu jeito, então, há muitos bons momentos, e muitas pessoas que conheci, sabe, é isso que é o interessante, lembro-me quando era criança, sempre tive esse sonho de tipo, eu não queria ser como as pessoas ao meu redor, não podia ser como elas, tinha essa coisa dentro de mim, que simplesmente me fazia querer, fazer algo diferente, e eu queria viajar, queria experimentar diferentes países, e culturas diferentes, e, sabe, tentar ter o máximo de experiência nesta vida, quanto eu pudesse, e isso é uma das coisas que consegui, através do fisiculturismo, que, sabe, dinheiro não pode comprar, são essas experiências ao redor do mundo, e quando você vai, sabe, eu fui para o Japão, América do Sul, Austrália, Nova Zelândia, por toda a Europa, por todos os Estados Unidos, sabe, na maioria dos lugares, alguns lugares que gostaria de ir, mas a maioria dos lugares eu estive, mas eu não fui como turista, eu fui como Dorian Yates, e as pessoas estão lá, para me receber, e te levar para suas casas, e, sabe, então você está com alguém, daquele país, que está naquela cultura, e eles podem te mostrar por aí, e é diferente de apenas ir lá sozinho, como turista, e não conhecer ninguém, então, sabe, eu podia ligar para alguém na Austrália, e dizer, ei, estou indo, ah sim, venha e fique na minha casa, sabe, assim, ou no Japão, ou essas coisas, você não pode comprar, então essas são as experiências, e eu simplesmente gostei de ver, o quão longe, eu poderia ir, quão longe eu poderia, levar meu corpo, quão grande eu poderia ficar, quão forte eu poderia ficar, quão definido eu poderia ficar, todas essas coisas, eram um desafio, e eu estava muito consciente, na época, o que estou feliz, é tipo, só vou fazer, fazer isso uma vez, não quero estar mais velho, olhando para trás, dizendo, ah, sabe, se eu pudesse ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, pelo menos sei que, me entreguei 110%, às vezes até demais, mais, mas prefiro dizer isso, e acabar com algumas lesões, do que tipo merda, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter me esforçado, e olhar para trás, e dizer, geralmente, não há nada mais, que eu poderia ter feito, sabe, dei 100%, qual foi a última pergunta, você sabe, você tem uma vida tão equilibrada agora, e tem tantos outros interesses em você, fazendo tantas coisas, e você só fala um pouco sobre isso, sabe, você é um grande campeão, a maioria dos campeões, simplesmente, desaparecem, ou morrem, ou algo assim, mas você tem uma vida assim, está vivo também, levou tempo, sabe, levou tempo, você sabe, o Mr. Olympia, eu treino duro, e de manhã cedo, com essas refeições, e me levou anos para sair disso, acho que você não estava aqui antes, mas me levou anos para parar de estar em um restaurante, e quando eles traziam minha comida na minha frente, esse cálculo acontecia na minha cabeça, aritmética mental, quantas proteínas tem lá, 50 gramas de proteína, tem 800 calorias, tem 150 gramas de carboidratos, tem tanta gordura, tipo, isso não parava, sabe, porque eu estava fazendo isso por tanto tempo, então levou tempo, e só realmente recentemente, que comecei a fazer outras coisas, tipo, perdi um pouco de peso, estou nadando, fazendo algumas trilhas, fazendo yoga, andando de bicicleta, fiz um tempo antes de meu ombro piorar, e provavelmente é por isso que piorou, eu estava fazendo um pouco de luta, jiu-jitsu, estava treinando com os lutadores, fazendo circuito, fazendo cardio, e eles estavam me matando, porque eles tinham, tipo, 150 libras, e eu ainda tinha, tipo, 270 libras e tal, mas estava tentando acompanhar, gostei de todos esses desafios diferentes, sabe, né, então é isso que estou fazendo agora, então é isso que estou fazendo agora, adoro ir para as montanhas, fazer trilhas, nadar, qualquer coisa que eu goste, eu gosto de atividade, eu gosto de treinar, então, levou tempo para fazer isso, e agora eu falo, e falo sobre muitas coisas, tenho essa coisa que estou fazendo, London Real, onde, sabe, falo sobre minha experiência com psicodélicos, falo sobre minhas opiniões, sobre espiritualidade, e Deus e vida, e seja lá o que for, e todas essas coisas, e, felizmente, as pessoas estão muito interessadas no que tenho a dizer, e eu gosto do que tenho a dizer, e acho que é porque sempre fui direto e sem besteiras, apenas digo como é, e acho que as pessoas percebem isso, não há uma agenda, sabe, ou algo assim, eu realmente não me importo com o que os outros pensam, sabe, à medida que envelheço, acho que aprendi que isso é liberdade, você é realmente livre quando não se importa, sabe, eu sabia que gostava de você por um motivo, mas você está encerrando as coisas, acabamos com perguntas e respostas, porque só... Você é Bill Kasma, cara, você é Bill Kasma, você pode fazer o que quiser. Quando vai lançar o livro, e quais serão alguns dos destaques? Ah, o livro, cara, terminei de escrever meu livro, bem, não escrevi, tipo, com um ghostwriter, nós trabalhamos juntos, e sou bastante tranquilo, e tenho outras coisas acontecendo, ele é bastante tranquilo, e tem outras coisas acontecendo, então, estamos fazendo isso desde, acho que 2011, 2012, sabe, de vez em quando, e, claro, você continua revisando, e há mais, posso dizer que há mais, mas sempre há mais, em algum momento, você tem que terminar, certo, então, colocamos um ponto final agora, está apenas sendo editado, então, começo a colocar as fotos, e é tudo desde minha infância, e, sabe, coisas que passei quando era criança, que provavelmente me moldaram, até certo ponto, quando era adolescente, e era skinhead, e estava em uma gangue, e, sabe, fui preso, tudo isso, e então, sabe, você tem o fisiculturismo, a fase, e a história, e então, você sabe, o grande crash, quando terminei o bodybuilding, e a depressão, sabe, tentando encontrar um caminho no mundo, e sabe, quem você é agora, sem essa coisa que está fazendo, tudo isso, e então, sabe, chega onde estou agora, que acho que sou provavelmente o mais feliz e equilibrado, que já estive na minha vida, e olho para trás nas minhas fotos, quando era Mr. Olympia, lembro-me de Joe Weider indo para a minha sessão de fotos, e pedia sorrir a Dorian, sorria, eu estava tipo, eu não consigo sorrir, cara, eu não conseguia sorrir para a câmera, eu estava apenas muito intenso, e não conseguia, tipo, ei, colocar o sorriso bobo, tipo, isso é bobagem, eu não consigo fazer isso, sabe, no final, ele tipo, ah, vai em frente, vai em frente, faça o que quiser, sabe, então, eu olho para trás e penso, sei que nunca sorri nessas fotos, porque eu estava tão envolvido no que, eu estava tão intenso, mas não acho que teria nenhuma alegria real, sabe, como eu sinto mais feliz agora, do que quando estava fazendo isso, embora eu quer dizer, isso fez minha vida, sabe, fazendo isso, sabe, eu não estaria aqui falando com você, você não estaria me ouvindo, se não tivesse feito isso, então, eu vejo agora como, como uma plataforma que tive, e agora as pessoas me ouvem, porque ganhei o, o Mr. Olympia e tal, então, eu gosto de falar com as pessoas, sobre coisas diferentes, agora, e, o que é muito refrescante, tipo, no Facebook, eles têm demografia, então, em uma das minhas páginas do Facebook, temos, tipo, 3,5 milhões, informações de curtidas, ou seguidores, eu não sei o que é, mas, de qualquer forma, muitas pessoas lá, e ele dá uma análise de quem são essas pessoas, a demografia, de onde são, qual faixa etária, e tudo mais, e, fiquei muito surpreso ao ver que o grupo etário mais popular, nas minhas redes sociais, é de 18 a 24 anos, e esses caras nem sequer nasceram quando eu estava competindo, então, sabe, é bom ser relevante ainda, para a nova geração que está surgindo, e eles respeitam o que fiz, e ouvem o que tenho a dizer, e, sabe, os países também foram, Irã, Índia, Egito, Ewa, é claro, mas pensei que os Ewa estariam muito acima de qualquer outra coisa, mas não iam estar, então, as pessoas em todo o mundo sabem quem sou, lembro-me de ir para a Rússia há alguns anos, e sempre que vou a algum lugar, adoro, adoro história, então, gosto de ver, sabe, os monumentos históricos e edifícios e lugares, e estávamos na Rússia, e estávamos no lugar onde a família real foi executada, e agora construíram uma igreja no local, então, fomos lá, estava tirando fotos, e havia um casamento lá, sabe, e tinha algumas centenas de pessoas, este casamento, e um casal de caras, estava tipo, ah, em russo, dane-se o casamento, cara, todos vieram, todos vieram, estavam tirando fotos de mim, e eu estava tipo, quero dizer, eles obviamente não eram fisiculturistas, ou algo assim, eu estava tipo, como esses caras sabem quem eu sou, quero dizer, eu conheci caras da floresta, na Sibéria, Joe Wyder's magazines foram muito longe, nos anos 90, eles foram para o mundo todo, e sabe, a Rússia estava apenas se abrindo, nos anos 90, após a queda do comunismo, e essas revistas eram como ouro para os caras, então, em todo o mundo, pode dizer, para cortar, só mais uma pergunta, quero dizer, sabe, você é considerado um deus na cultura física, onde quer que vá, quando você é reconhecido, deve ser realmente incrível, porque às vezes eu meio que sinto a mesma coisa, quando estou viajando por aí, mas quero dizer, você era tão grande e fantástico, mas quando você for ao aeroporto amanhã, e tiver um anonimato, ninguém sabe quem você é, você é aquele turista, descreva esse sentimento, porque é bem incrível, quando você é uma celebridade como você é, bem, acho que tenho um bom nível de celebridade, onde sou conhecido, sabe, não em uma enorme, não sou uma estrela de cinema, ou algo assim, onde você não pode andar na rua, ou não pode ir a algum lugar, e não ter privacidade, eu posso fazer isso, e a maneira como me comporto, é como se eu quase esquecesse tudo isso, eu sou apenas eu, sou apenas o Dorian, estou fazendo minha coisa, e às vezes vejo as pessoas olhando para mim, e penso comigo mesmo, por que você está me olhando? Ah, é, sabe, e gosto de ser assim, nunca procurei os holofotes, eu os recebi como consequência do que estava fazendo, e é legal, mas não preciso disso, nunca busquei isso, e qualquer pessoa que me conheça, como meus amigos íntimos, vamos a lugares, e tipo, não digo às pessoas quem sou, quando falo com elas, oh, você vai à academia, sim, sim, sou eu, sabe, eu só deixo por isso mesmo, não gosto disso tudo, e sim, me olho no Google, e sabe, todas essas coisas, então gosto quando sou apenas um anônimo, e às vezes, sabe, fico um pouco surpreso, quando alguém vem até mim, ah, é, é, tira uma foto, tudo bem, entendi, sim, então, é um bom equilíbrio, sabe, se tenho pessoas ao redor do mundo, que me conhecem, e me respeitam pelo que fiz, e essa é a questão, não é como uma celebridade vazia, que não fez nada, sabe, como muitas pessoas hoje em dia, estão participando de algum programa, ou algo assim, e ficam famosas por não fazer nada, as pessoas respeitam o que eu fiz, então, sabe, eu aceito isso, é ótimo, ok, obrigado. Em nome de todos os delegados, e os suíços gostariam de lhe dar isso, isso é quase tão honrado quanto o Sandal, Obrigado, obrigado por vir, Doreen, incrível.